Estava aí eu a pensar em vir a Ventosa do Bairro e hoje decidi-me a vir cá. E a vir cá para vos mostrar as imagens de uma casa de juventude. É isto que podem ver aqui nas traseiras e que foi uma promessa feita num encontro da campanha eleitoral de 2017 em que eu disse há de ser feita a casa da juventude em Ventosa do Bairro. Ela está ali, foi preciso comprar os terrenos, foi preciso comprar o edifício, agora estamos a fazer as obras necessárias e estou convencido que antes de finalizar o mandato estará pronta a casa da juventude. Esta obra tem uma dinâmica muito importante. Tem uma dinâmica muito importante porque ela vai ser toda ela com uma base tecnológica muito recente, muito atual e que suscitará o interesse das novas gerações. Hoje em dia, quando se vai a uma escola primária com meninos, um jardim de infância com meninos dos 3 aos 5 anos e meninas e perguntando-me, vocês sabem o que é a internet? Toda a gente sabe. Vocês sabem o que é o TikTok? Toda a gente sabe. Vocês sabem o que é o Instagram? Toda a gente sabe. Ou seja, os meios de comunicação e os meios digitais fazem hoje parte do conhecimento de todas as crianças que estão a nascer, que já estão nascidas e que irão nascer. Daí que a casa da juventude foi pensada, não à velha maneira, mas uma coisa altamente tecnológica e que vai suscitar a curiosidade, inclusive a dos municípios vizinhos. Vento Alza do Bairro tem todas as condições de poder reanimar a sua pequena economia local.